O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em florindo móveis. Parcelamos em até 48 vezes. PM recupera móveis rústicos furtados em estabelecimento comercial de Passos. A polícia militar da cidade de Passos recebeu informações de que na rua Pratápolis, no bairro Coimbras, havia móveis rústicos em uma residência que foram furtados de uma loja na cidade. Diante as informações, a equipe de policiais foram até o local e acionou a vítima, que reconheceu todos os móveis como sendo de sua propriedade. A polícia civil também foi chamada para iniciar as investigações. Na casa, ninguém foi preso, pois a mesma estava vazia, tendo somente os produtos furtados. Quer saber tudo o que acontece na região? Entre nas redes sociais e procure Magaiver TV. E você, de Passos, fique atento que agora nós iremos postar várias matérias aí de interesse da população também de Passos. Basta você marcar um amigo seu de Passos para que ele possa acompanhar todas as nossas matérias Magaiver TV nas redes sociais. Apesar de toda a crise econômica, em Guaxupé, a Prefeitura tem trabalhado muito com planejamento e organização, cumprindo todos os seus compromissos. Tudo isso para fazer o seu IPTU render mais. Tem obras e serviços públicos por toda a cidade, mas ainda tem muito a ser feito. Pague seu IPTU em dia, com desconto especial e contribua para o desenvolvimento de nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé. O futuro é a gente que faz.